Oi galera, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui é a Gi Ferreira, trazendo muito mais informações pra você. Aliás, você merece! Os brinquedos e jogos mudaram muito com o tempo. Com esse avanço todo com a tecnologia, alguns deles foram deixados de lado. E hoje as crianças se divertem com computadores, videogames, celulares... Mas você que cresceu nos anos 80 ou 90, com certeza se lembra dos brinquedos e jogos que eram febre, Pogobol, Tazos ou Fofolettes. Naquele tempo, eles eram os maiores objetos de desejo. Alguns deles, inclusive, foram tão marcantes que possuem exemplares à venda na internet, com preços exorbitantes. Vamos relembrar um pouco dessa época? Tenho certeza que você vai querer voltar no tempo. Brinquedos e jogos que animaram as crianças de diferentes gerações. Gênios Provavelmente um dos maiores símbolos da década de 80. O Gênios, ou Simon, depende da versão. Unia luzes e cores em um divertido jogo de memorização, com diversos níveis de dificuldade. O brinquedo exigia que o jogador repetisse uma sequência de cores sem errar. Minigame ou Game Boy Um dos brinquedos eletrônicos mais populares da década de 90. Os minigames comportavam jogos diferentes, entre versões para tetris, corrida e ping-pong. O destaque ficava por conta do preço baixo e da facilidade em encontrar em qualquer loja. Aqua Play Extremamente popular na década de 80. Consistia em um brinquedo de plástico cheio de água, dois botões e diferentes funções. As atividades iam desde acertar uma cesta de basquete com a bolinha, até jogar anéis em alguns pontos pré-determinados. Miniaturas de refrigerante Febre no começo da década de 90. Se colecionava as garrafinhas trocando por algumas tampinhas de refrigerante. Imitava versões em menor escala, de várias edições da Coca-Cola ou de outras bebidas da marca. Spirograph Um conjunto de réguas, circulares e canetinhas coloridas. Com estes instrumentos, quem brincava com ele poderia criar diferentes formas e estranhos desenhos coloridos. Com distintas combinações. Geleinha Popular no começo da década de 90. A geleinha era uma espécie de massinha evoluída, grudenta e a substância era o terror das mães que tinham de esfregar as roupas das crianças à mão para tirar as manchas e os grudes das peças. Power Rangers Lançado durante a febre do seriado infantil, os bonequinhos foram um fenômeno entre meninos e meninas de todas as idades. Bichinho virtual E fazem parte das brincadeiras infantis há décadas. A principal característica desse jogo está relacionada à possibilidade do jogador capturar as bolinhas dos adversários. Pega peixe Tinha que se pescar bastante peixe, bem rápido. Os peixinhos de plástico abriam e fechavam a boquinha, enquanto as crianças tentavam pescá-los. Para fisgar, bastava juntar o ímã da varinha com o que estava dentro da boca do peixe. E quem pegava mais, levava a partida. Cara a cara Um dos maiores clássicos dos anos 90 Era um jogo de adivinhações, onde os jogadores deveriam descobrir qual era o personagem escolhido pelo adversário, eliminando cartas conforme determinadas características. Quem não lembra de personagens como o gordinho Edu, o bigodo do Carlos ou a loirinha Sônia? O jogo da vida Um dos jogos de tabuleiro mais antigos e lembrados de todos os tempos. O jogo da vida é ainda hoje um dos maiores e mais comprados jogos do gênero. Hoje em dia, encontra-se versões mais modernas. Boneco do Fofão Aproveitando o sucesso do personagem infantil na televisão, ele foi lançado no final da década de 80. Segundo a lenda urbana, dentro do boneco havia um canivete, utilizado pelo brinquedo para atacar as crianças durante a noite. Tudo fruto da imaginação. Já que a estrutura que dava sustento ao pescoço do boneco era no formato de uma lâmina. Na época, o sucesso era imenso, que foram lançados biscoitos wafers, lancheiras, bombons e bonecos. Videogame com jogos de cartucho lançado no final dos anos 1970. Acredito que nessa época, só quem tinha condições financeiras poderia ter um videogame, porque uma pessoa pobre nem sabia o que era. Boneca Barbie Acessórios para brincar de cabeleireiro, com as madeixas da Barbie. Conhecido também como tec-tec, bate-bate, bate-bolas e bolinho-bolacho. Um cordão de nylon, com duas bolinhas. O desafio era fazer as bolinhas baterem uma na outra o mais rápido possível. Boca rica Cada jogador, em sua vez, coloca fichas na boca do brinquedo. Durante uma das rodadas, a boca irá abrir. O jogador da vez fica com todas as fichas. Boneca Suzy Uma boneca brasileira concorrente da Barbie. O boneco do personagem Baby, da família Dinossauro. Esta série passava nos anos 90. Bonecos do He-Man O super-herói da galera dos anos 90. He-Man e seus amigos tentavam defender o reino de Eternia e os segredos do castelo de Grayskull, das forças do mal de esqueleto. Forte Apache Um dos brinquedos mais queridos dos meninos, nos anos 80. Esse brinquedo era o principal passatempo para unir boa parte das crianças do bairro em uma só atividade. Politicamente, incorreto. O brinquedo servia para que crianças recriassem batalhas entre índios e cowboys, no melhor estilo do oeste. Lego Ele foi desenvolvido no começo dos anos 30. O brinquedo de montar alcançou a popularidade no final dos anos 60. Quando chegou ao Brasil, em princípios da década de 80, virou uma febre. Um fenômeno que se mantém até hoje. Posteriormente, o brinquedo ganhou versões especiais, baseadas em filmes, jogos ou demais elementos da cultura pop. Pega-varetas Uma das brincadeiras mais antigas. O pega-varetas consistia em uma atividade simples. Pegar o maior número de varetas individuais. Sem derrubar ou mexer nas que estão próximas. Próximas Cada cor dos palitos equivalia a uma pontuação diferente. Logo, quem pontuava mais ganhava a partida. Playmobil Hoje, objeto cultuado por adultos e moderninhos. Este brinquedo foi, na década de 80, 90, um dos mais queridos das crianças. Com diferentes versões, as crianças podiam criar um mundo de histórias e aventuras usando os bonecos como ferramenta para abrir as portas da imaginação. Pogobol Esse era um brinquedo perfeito para as crianças que queriam se divertir dentro de casa. E terror das mamães, que enviam boa parte das louças e dos objetos de decoração quebrados. Era uma espécie de pula-pula remodelado. Os geloucos Apresentados no final da década de 90, os geloucos são colecionáveis lançados pela Coca-Cola como uma tentativa de fidelizar a marca do refrigerante. Para conseguir os bonequinhos, era preciso acumular 10 tampinhas da latinha da bebida e trocar por um pacotinho que continha. Dois geloucos, um card e um adesivo dos bonequinhos. Detetive Esse é um dos jogos de tabuleiro mais antigos. E o emocionante era desvendar quem era o grande assassino do jogo. E uma frase ficou muito conhecida. Foi o coronel Mostarda com o candelabro na cozinha. Quem já jogou esse jogo sabe o que significa essa frase. Gravador infantil Sucesso por conta do seriado infantil Mundo da Lua. Os gravadores infantis se transformaram em objetos de desejo de grande parte das crianças no começo da década de 90. Com cores atraentes e a possibilidade de gravar em fitas cassete, o brinquedo deve ser responsável por um bom número de cantores e cantoras que existem hoje por aí. Meu Pequeno Pônei Sonho de boa parte das garotas. O brinquedo consistia em um bonequinho de plástico ou borracha em formato de pônei, sempre em cores encantadoras, como tons de rosa, azul ou amarelo. Além da vasta cabeleira, o animalzinho era passagem para o mundo de sonhos e fantasias. Mola Maluca Talvez, para as crianças de hoje, a Mola Maluca seja um objeto sem sentido estranho. Mas para a geração que cresceu nos anos 80 e 90, o curioso brinquedo foi sem dúvidas responsável por boas gargalhadas e momentos de pura diversão. Quem é que não soltou a mola do alto da escada e viu ela pulando de degrau para degrau? Tasos Comprar salgadinhos na década de 90 tinha um significado todo especial. Quando você abria o pacote, ele estava lá. Espécie de cards circulares, com diversas edições, incluindo os personagens de desenhos, como Tiny Toons, Pokémon e o Máscara. Os Tasos são referências nostálgicas de quem cresceu nessa época. Para reunir a família inteira, nada melhor do que uma boa partida de U.O. Com o objetivo de conquistar territórios, o jogo poderia se estender durante horas a fio, até que algum engraçadinho ou revoltado virasse a cartela com as peças e fizesse com que o jogo começasse todo novamente. O Yo-Yo é um dos brinquedos mais antigos que existem. Ele nasceu há cerca de 3 mil anos na China, onde as crianças brincavam com disco de marfim enrolados em cordões de seda. A ideia inspirou outras regiões, como Filipinas e a Índia. Só nos anos 20, um filipino levou o brinquedo aos Estados Unidos. O nome Yo-Yo vem do Tágalo, idioma nativo das Filipinas, que significa vem-vem. O pião, que geralmente é feito de madeira e com a ponta metálica, gira com velocidade ao ser lançado com a ajuda de um cordão enrolado ao seu redor. Na brincadeira, ganha quem conseguir girá-lo por mais tempo. E é possível também equilibrar o brinquedo na palma da mão ou circundá-lo em movimento com o cordão para que corra ao longo do barbante. A pipa foi inventada por volta de 1200 a.C. como um dispositivo de sinalização militar. Feito de papel, o brinquedo voa baseado na oposição entre a força do vento e a da corda segurada pela criança. Pipa é apenas uma das mais de 20 denominações existentes no Brasil. Ela também é chamada de barril ou bolacha nos estados do centro-oeste. De pepeta, no Amazonas. Raia, no Paraná. Califa, Rio de Janeiro. Lembreque, no Maranhão. Pandorga, Rio Grande do Sul. E cafita, em Minas Gerais. Fenômeno entre as meninas de diferentes idades. O bambolê faz parte das brincadeiras infantis há décadas. Ele foi criado no Egito há 3 mil anos e era feito com fios secos de parreira. As crianças egípcias imitavam com os bambolês as artistas que dançavam com aros em torno do corpo. O objeto que conhecemos atualmente de plástico colorido surgiu nos Estados Unidos em 1958. Fazer bolhas de sabão é muito fácil e divertido. Para brincar, é só assoprar a base redonda de plástico com sabão e deixar as bolhas de diversos formatos e tamanhos flutuarem por aí. Construído com um galho bifurcado em Y, que é usado como cabo, de madeira e munido de tiras elásticas. O estilingue é um brinquedo simples e popular. Há registros que contam que a peteca é uma criação dos índios brasileiros. Os portugueses se surpreenderam ao ver a brincadeira com as trouxinhas de folhas cheias de pedras, amarradas a espigas de milho. Lembra do pirocóptero? O pirulito que voa, o doce tradicional dos anos 80. Vinha com uma hélice para encaixar no cabinho. Popular nos anos 80, era super fácil brincar com assopra bolinhas. A criançada gostava de competir, para ver quem conseguia fazer a bolinha subir e flutuar por mais tempo enquanto assoprava. Fluffy Popular no começo da década de 90, o Fluffy era uma bolinha super fofa e colorida. Feita de borracha, ela era tirada para o alto e jogada com uma peteca. O pica-pau é um brinquedo feito de madeira e costuma ser vendido em feiras de artesanato. Este brinquedo é composto por um bonequinho de madeira, que ao ser colocado no primeiro degrau da escada, ele desce, executando movimentos de malabarismo. Feito de madeira, ao movimentar as alças do brinquedo, um bonequinho articulado imita as evoluções de um ginasta. A girafinha-marionete, ao apertar a parte de baixo, as pernas do bichinho de madeira ficam totalmente bambas. Fonte Google Para a galerinha atual, como vocês podem ver, existiam muitos brinquedos legais. E olha que naquela época, a tecnologia não estava em alta. Ainda estava desenvolvendo. Para quem é daquela época, é só matar saudades, né pessoal? Espero que toda a galera tenha gostado deste vídeo. E você? Qual era o seu brinquedo favorito? Ou qual é o seu brinquedo favorito? Deixe aqui para nós nos comentários. Interaja com a gente. Se vocês não conheciam esses brinquedos e ficaram sabendo através desse vídeo, valeu a pena. Compartilhe os nossos vídeos, fala para a galera. E continue aqui nos acompanhando. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!